Boa noite, pessoal. A aula está sendo gravada. Espero que todos estejam bem. Está terminando a atualização aqui. Pessoal, é o seguinte. Nas últimas aulas, nós... Trabalhamos, principalmente, com o tópico de servidores. Então, a gente passou por servidor de arquivos, servidor FTP, servidor web. Também falamos sobre backup. Ou seja, nós estamos falando de diversos tópicos. Todos esses tópicos estão descritos no PPC do curso. Mas todos eles dizem respeito ao sistema operacional Windows. Então, ainda faltam alguns tópicos para a gente abordar. Então, faz parte do nosso trabalho. A princípio, pode parecer que eles são desconexos, né? Mas, na verdade, são vários assuntos que a disciplina aborda. Tá bom? Então, assim, a gente aborda de maneira introdutória esses diversos tópicos. Mas todos eles dizem respeito a servidores Windows, de maneira geral. Hoje, a gente vai abordar um tópico que é muito importante para qualquer tipo de ambiente de servidor. Mas nós vamos abordar de maneira introdutória. Porque nós não temos tempo para estar abordando de maneira profunda, de maneira aprofundada, esse tópico. Então, realmente, é só uma aula para a gente introduzir esse conceito, para vocês conhecerem o conceito, terem uma ideia do que se trata. E, obviamente, se no futuro algum de vocês quiser se aprofundar no tema ou for trabalhar com isso, vocês vão ter uma noção básica e aí vocês podem correr atrás tendo como base aquilo que a gente abordou na aula de hoje, tá? Bom, eu estou falando do quê? Eu estou falando de PowerShell. PowerShell. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então. Então... A máquina está terminando de carregar aqui. Vocês estão enxergando? Eu estou. Ok. Então, é o seguinte. O tema da aula é PowerShell. Essa palavrinha aqui, Shell, provavelmente vocês conhecem. Vocês já ouviram falar. Lá no Linux. Então, o que é Shell, pessoal? Alguém pode me falar? O que é o Shell lá no Linux? Está carregando ainda. Não? Meu Deus, gente. Power... Bom, Power não. O Shell lá no Linux é o CLI, tá? Ou seja, a linha de comando. Bom, as linhas de comandos lá do Linux, tá? Também é chamada de Shell, tá? Agora, obviamente, o nosso tópico de aula não é o Linux, né? É o Windows. Então, será que existe um Shell no Windows? Então, sim, existe um Shell em ambiente Windows, tá? Ele é chamado de PowerShell, tá bom? Na verdade, o PowerShell, ele é algo recente, de aproximadamente aí, vamos dizer assim, quando eu falo recente, aproximadamente aí uns oito anos, tá? Antes, em ambiente Windows, o que a gente tinha ali era o CMD, que ainda existe, tá? E se tratando de scripts, que é o que a gente vai lidar hoje, então, nossa aula hoje é uma introdução a scripts no Windows, se tratando de scripts, a gente tinha ali os arquivos batch, tá bom? Os famosos arquivos batch. Então, o que que são os arquivos batch no contexto de Windows? Nada mais do que scripts, tá? Scripts que eu tenho certeza que vocês trabalham ali com scripts na aula do professor Pagani, né? Então, desde ali da disciplina de administração, administração não, serviços, sistemas operacionais de rede, e agora na disciplina do professor Pagani, com certeza vocês estão lidando aí com scripts, tá bom? Então, para o Windows, nós temos os scripts batch, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, passado, tá bom? Então, é muito antigo, e nós temos aí a alternativa mais nova, que é o PowerShell, tá bom? Que é o mais atual, tá bom? Então, na aula de hoje, a nossa aula de hoje vai ser uma introdução a esse PowerShell aqui, tá bom? Então, nós vamos aprender a como é possível criar alguns scripts utilizando o ambiente aqui do PowerShell, tá? Deixa eu logar aqui na minha máquina. Então, nós vamos criar, aprender a criar scripts. Vocês se lembram dos scripts? Em ambiente Linux, vocês criaram os scripts? Programaram? Sim, legal. E lógica de programação, como é que foi lógica de programação? programação, lá no Python, e atualmente o PHP, como é que está sendo isso? Eu gosto. Legal, Josi, então você vai gostar da aula de hoje, viu? Eu também gosto de programação. Acho bem legal. Então, é o seguinte, pessoal, vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir um aplicativo. Na verdade, para vocês conhecerem, a gente vai abrir aqui um terminal do PowerShell, tá bom? Então, vocês vão clicar no menu iniciar. Professor. Opa! Hoje eu só vou assistir, tá? Porque aqui está chovendo e eu estou sem internet. Eu estou com meus dados assistindo a aula. E eu não consigo acessar o computador, então eu vou assistir a aula. Tudo bem, Josi, tudo bem. Você está sem internet na sua casa. É porque minha internet é ruim demais. É dar um ventinho de chuva a ficar fora a internet. Tudo bem, Josi, mas eu acho que a gente não tem tanto conteúdo hoje, tá bom? É um conteúdo mais tranquilo. Acho que você consegue fazer o exercício depois chegado, tá bom? Mas pode acompanhar, sim, sem problema, tá bom? Beleza. E eu já baixei já o Windows 10, já. Minha máquina ficou mais menor, mas eu baixei. Você acha que ficou mais lenta? Demais. Meu filho está reclamando. Sério? E ele tem que assistir as aulas, né? E ele está falando que está muito devagar. Mas eu falei para ele, vai deixar aí até terminar o curso. Quando terminar o curso, a gente vê o que a gente vai fazer. É, uma alternativa que você pode ter, Josi, é instalar o Windows 7. O Windows 7, ele é muito mais estável que o Windows 8. E ele é bem mais leve também, tá? Mas, só que o Windows 7, fica difícil conseguir a licença dele, tá? Então, aí você tem que ir para meios alternativos, vamos dizer assim. Tá bom? Beleza, Josi. Ô, Josi, eventualmente você pode até tentar fazer, viu? A aula aqui, no computador, a gente não precisa de conexão com a internet, tá bom? Ah, consegue fazer sem a internet? Consegue, consegue. Ah, é porque é no prompt de comando que vai fazer, né? Isso. Tá, eu vou lá, então. Beleza. Beleza. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Aqui, clicar no menu iniciar. Ah, e vocês vão digitar aqui, ó, Power Shell. Power Shell. E aí vai aparecer aqui o aplicativo, né? O Windows Power Shell. Vocês vão entrar no aplicativo. Tá? Vou esperar ele carregar. Legal. Então, abriu aqui, tá? Então, pessoal, percebam que há um terminal, tá? É um terminal de comandos semelhante ao CMD antigo, tá? Então, esse aqui não é o CMD, é o Power Shell. E semelhante também ao Shell lá do Linux, tá bom? Os comandos são iguais? Não, tá? Os comandos normalmente são diferentes. Alguns comandos são iguais, mas a maioria é diferente. Por exemplo, é, LS. LS, bom, aqui funcionou, ok. É o LS para listar aquilo que a gente tem aqui. É o conteúdo que a gente tem no diretório atual, tá? Mas em ambiente Windows, normalmente a gente utiliza o DIR, tá? Que aqui acabou tendo, vamos dizer assim, uma correspondência, né? De LS com o DIR. A gente pode, por exemplo, também... Eu já estou demonstrando aqui para vocês, né? Não é o nosso objetivo lidar aqui com comandos diretos. Mas, por exemplo, posso acessar lá o CD, o C2 pontos, né? Navegar aqui pelos diretórios, né? Perf logs, por exemplo, tá? Então, é possível utilizar aqui a linha de comandos do PowerShell, tá? De forma semelhante ao que a gente faz no Linux e ao que a gente faz também no batch, tá bom? Mas o nosso objetivo não é lidar aqui com essa interface de linha de comandos, tá? Não é o objetivo da aula. Então, a gente vai fechar aqui. Vamos fechar, vamos voltar aqui para o terminal, tá? E aí, a gente vai abrir um outro aplicativo, tá? Um outro aplicativo chamado PowerShell ISE. Deixa eu ver aqui, se ele não aparecer aqui. Deixa eu digitar só PowerShell. Para digitar ISE. Tá, legal. Aqui, pessoal, eu consegui digitando ISE. Tá, ISE. E aí, ele vai aparecer aqui, né? Windows... PowerShell, o problema estava aqui. PowerShell todo junto com ISE, tá? Windows, PowerShell, PowerShell tudo junto. ISE. Tá, vocês vão abrir esse programa. Então, todos os computadores aí de vocês é para ter esse programa instalado. Tá? E, pessoal, lembrando, tá? À medida que vocês forem tendo as dificuldades, os problemas, vocês me interrompam, tá bom? Seja pelo chat, seja pelo áudio. Eu venho aqui, de tempos em tempos, dar uma olhada no chat. E aí, a gente para a explicação, tá? Eu vou tentar fazer com calma, tá? Mas a gente para a explicação para atender aí a dúvida, o problema de vocês, tá bom? Bom, eu abri aqui, então, Windows PowerShell ISE, tá bom? E o que é esse programa? Esse programa aqui, através dele, é possível criar scripts, criar scripts para o PowerShell, tá bom? Então, ele é um ambiente de desenvolvimento de scripts para o PowerShell. E, ao mesmo tempo em que eu digito, que eu crio o script, né? Então, por exemplo, aqui no caso da minha tela, né? Eu crio o script aqui na parte de cima e já posso testar ele aqui na parte de baixo. Então, aqui eu digito o script e aqui eu tenho o terminal para ver o resultado do script, tá bom? Ô, professor. Oi, oi, Josi. Para aparecer essa tela branca aí em cima, que só apareceu uma tela azul, tem que clicar em novo? Tá, apareceu assim, né? É, só assim. Legal. É, tem que clicar em novo aqui, Josi. Ah, tá. É, porque o meu ele apareceu daquele jeito, né? Mas na hora que a gente clica aqui em novo script, aí ele cria aqui a abinha aqui para a gente. Legal. Tudo bem? Beleza. Beleza. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui, tá? A princípio, a princípio, nós vamos fazer um script, vamos desenvolver um script aqui, mas, a princípio, a gente não consegue executar esse script por falta de permissão. Por falta de permissão. Então, a gente tem que vir aqui embaixo no terminal, então, aqui é um terminalzinho, tá? Então, se eu digitar, por exemplo, o TIR, ele vai executar os comandos, igual como se eu tivesse no terminal lá, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai executar um comando para ele aplicar permissão para a gente, tá? Para permitir, para abrir a segurança, para permitir que a gente possa executar scripts no ISA, esse aplicativo que a gente está fazendo aqui. é um comandinho um tanto chato, tá? Mas, eu vou digitar ele aqui, eu vou digitar ele aqui no... no bloco de notas, e eu coloco ele aí para vocês. Para que vocês possam executar, tá bom? Sem precisar digitar ele. Eu vou deixar ele aqui, pessoal, eu só vou digitar aqui no meu para testar, tá bom? Para ver se eu não digitei nada errado, tá? E aí, eu já passo para vocês. Então, o comando está aqui, tá? Set Execution Policy Execution Policy À medida que eu vou digitando, percebam que ele já vai me dar a sugestão daquilo que a gente pode escrever. Então, aqui, por exemplo, que é Unrestricted Scope Local Machine, tá? Vou apertar Enter. Então, só para vocês acompanharem, tá? O que vai acontecer? O script está aqui. Ou melhor, isso aqui não é um script, é um comando, tá? O comando está aqui, eu vou apertar Enter. E aí, ele vai abrir uma janelinha para mim, confirmando, para eu confirmar a alteração da política de execução, tá? Ou seja, em outras palavras, para liberar a permissão para que eu possa executar os scripts aqui, tá? E aqui nessa janela, eu vou escolher a opção Sim para todos. Tá? E... Ok, ele deu um erro. Pera aí. O professor, quando você abriu ele, você executou como administrador? É, eu estou achando que esse é o problema mesmo, viu, Daniel? Então, vamos lá, então. Vou fechar aqui. Ele ter copiado, né, o comando, mas tudo bem. Então, é o seguinte. Vamos lá. ISE. Tá bem lembrado, Daniel. Então, pessoal, ó, fechem o programa aí. Vamos abrir ele novamente, mas a gente vai fazer o seguinte. A gente clica com o botão direito aqui e executar como administrador. Obrigado, viu, Daniel? Executar como administrador, tá? E aí a gente vai ter a permissão para alterar. Ele vai pedir para confirmar, né? Sim. Esperar o programa ser aberto. Beleza. Então, foi aberto aqui, tá? Vou executar o mesmo comandinho que eu deveria ter copiado aqui. Eu não copiei. Certo? Execution. Policy. Execution Policy. Unrestricted. Scope. Local Machine. Apertar Enter. Mesma janela de confirmação. Sim para todos. E aí, beleza. Agora deu certo. Então, comando aqui. Executei. Ele voltou aqui para a chamada de comandos. não apresentou nada. Então, isso aqui quer dizer que o comando foi executado com sucesso. Tá bom? Vou copiar, então, o comandinho aqui para vocês. E vou deixar aqui no chat para que vocês possam executar ele, tá? Só explicando esse comando, tá? Então, ele é um comando de set. Set é sempre de configuração. Então, executar, tá? Uma política de execução. Tá? Uma política de execução. Então, execução de quê? De scripts. Tá? Com a opção aqui Execution Policy. Política de execução. Tá? Na opção Unrestricted. Unrestricted. Traduzindo Unrestricted, seria sem restrições. Ou seja, sem restrições para eu digitar, para eu executar os meus scripts. E o escopo dessa política é a minha máquina local. Tá bom? Porque dentro de um domínio que a gente fala, né? Uma rede, eu poderia aplicar essa política aqui, esse comando, para um outro conjunto de máquinas dentro da minha rede. Alterar essa configuração em várias máquinas. Né? No nosso caso aqui, a Local Machine. Né? A minha máquina local. Tá? Então, é só executar o comando, realmente, para a gente ter a permissão. Só um detalhe. Isso vai ser legal para vocês na hora de fazer a lição de casa depois. Toda vez, toda vez que eu abro o ISE, toda vez que eu vou abrir aqui, eu tenho que executar esse comando. Tá bom? Se eu não executo esse comando, eu não consigo executar os scripts depois, tá? Então, fechei aqui. Fechei. Abri. Tenho que executar novamente. Tá bom? Ah, não tem como fazer de forma permanente? Se você deixar de forma permanente, pode se tornar perigoso para o seu computador. Por quê? A gente está lidando com scripts. Tá? Então, pode ser que algum vírus haja como um script, tá? E se tiver permissão ali liberada para ele, ele pode fazer um estragozinho no seu computador. Não é o nosso caso aqui. A gente vai executar scripts que não vão fazer estrago nenhum. Tá? Mas, se você deixar livre permanentemente, pode ser que aconteça de um vírus entrar no seu computador e executar alguma coisa que não deveria. Tá? Então, só esse detalhe, tá? Então, sempre executar o comando na hora que for abrir o ISI. Tá? Pessoal, a gente vai começar a fazer os scripts agora. Tá? Nós vamos fazer os scripts. Só antes disso, eu gostaria de saber se todos aí estão... Ou melhor, se alguém... Eu estou explicitamente perguntando, se alguém está com algum problema antes da gente prosseguir. Professor, o meu digitei o comando, mas não apareceu lá embaixo na tela azul, não? Eu apertei, digitei o comando, apertei enter, mas não apareceu lá embaixo. Sabe que nem o seu ali que aparece? Na tela azul. Você digitou aqui embaixo, Josel? Você digitou aqui em cima? Em cima. Você tem que digitar aqui, que nem eu. Você vem aqui na parte azul de baixo. Ah, não, na parte azul. E se digita o comando ali. Ah, tá. Desculpa, entendi errado. Ah, tudo bem. É só copiar e colar, viu? É só copiar e colar. A hora que aparece a tela, clica assim? Sim para todos. Sim para todos. Isso. Tá. Obrigado. Imagina. Vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir, então. Então, a gente vai fazer alguns scripts aqui. Vamos executar alguns scripts. E depois que a gente executar esses scripts, apresentar esse exemplo para vocês, vai entrar na fase de exercícios. Então, vocês vão ter aí uns três exercíciozinhos para fazer. Se eu não me engano, eu coloquei para vocês fazerem em dupla. e aí a gente vai talvez ficar o maior tempo da aula nos exercícios. Inclusive, aí, a quarta aula. Tá bom? Então, beleza. Então, a primeira coisa aqui, a gente vai... Esse arquivo aqui, de script, ele tem aqui o nome dele. Se o de vocês está igual ao meu, ele deve estar assim, 100. título 1.ps1, tá? O que é ps1? PS1 é Playstation 1? Não! Esse ps1 é a extensão dos scripts para o PowerShell. Tá bom? A gente vai salvar aqui o arquivo. Eu vou clicar aqui em cima, arquivo, salvar como. Eu vou criar um diretório. Vocês podem salvar onde vocês quiserem, tá? Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vou criar um diretóriozinho aqui. Chamado scripts aula, tá bom? E vou salvar os meus scripts aqui dentro. Aí, aqui dentro, o nome desse primeiro script, eu vou chamar ele de Hello. Tá bom? Hello. Tá? Ou Olá. Tá? Então, salvar. Beleza. Então, o arquivo está aqui, está salvo lá no desktop. Tá? E a gente vai fazer aqui o nosso primeiro script. Bom, script, nada mais é do que uma linguagem de programação. Tá? E existe aí uma lenda que diz que quando você vai aprender uma linguagem de programação, o ideal é que você comece com o clássico Hello World, né? Então, o pessoal fala que é uma superstição para dar sorte aí, né? Para a pessoa se dar bem com aquela linguagem de programação. Então, bom, não sei se funciona ou não, tá? Mas, a gente, para não quebrar a tradição, né? Então, a gente vai aqui fazer um script Hello World, tá? Então, eu vou colocar aqui um comentário, tá? Uma hash. Então, isso aqui. Vou aumentar aqui o zoom para vocês enxergarem melhor. Tá? Vou colocar aqui, imprime a frase, vou colocar em inglês, tá? Hello World. Tá? Então, como no Python, tá, pessoal? Python, vocês lembram aí, né? Comentários aqui no PowerShell começam com a hash, tá? E, bom, lá no Python, acho que vocês lembram, né? A gente tinha o comando print, então, por exemplo, era assim, né? Hello World, né? Então, isso aqui é Python, isso aqui é Python pur. Agora, a gente não está lidando com Python, estamos lidando com um shell script. Então, a forma de eu escrever Hello World é diferente. Então, como que ela vai ser? Ela vai ser assim, ó. Então, eu deixo aí lá, entre aspas, ali a frase que eu quero escrever. E o comando para eu escrever a mensagem na tela é o write output. Tá? Write output. Tá? Então, write output, a mensagem que eu quero escrever, tá? E, bom, beleza. O nosso script, o primeiro script está pronto, tá? Então, é isso aqui. E para executar ele, eu venho aqui, ó, né? No botãozinho aqui da flechinha, executar script. Tá? Ele está pedindo uma, para salvar, né? Aqui o, que vai ser salvo o arquivo. Tudo bem, ok. Tá? E pronto. Na hora que eu executo o script, ele executa para mim o resultado do script aqui embaixo. Tá? Então, começou ali com Hello World, né? A gente poderia aqui incrementar, obviamente. Write output. Então, meu primeiro script power shell. Certo? Então, agora com duas frases, tá? Clico aqui para executar, eles vão executar aqui, normal, tá? Então, o comando para eu imprimir frases é o write output. Tá? Tá? Bom, aqui eu estou executando o script aqui pela flechinha, tá bom? Pelo ambiente aqui que a gente está lidando, que é o ISE. Agora, eu posso executar o script diretamente aqui pelo shell, tá? Então, se por exemplo, vou mostrar para vocês, vocês não precisam fazer isso daí. Eu vou abrir aqui o PowerShell novamente, tá? Não é esse ambiente de desenvolvimento, tá? Eu vou, eu estou abrindo aqui o terminal puro mesmo. O terminal puro. Tá? Vou acessar lá a área de trabalho. Opa. Acho que se chama desktop. Desktop, né? Vou acessar aqui o desktop. Vou dar um dir aqui, né? Então, vou acessar o diretório ali, scripts aula, tá? E aqui dentro, scripts aulas, então, eu acessei ali o diretório que eu criei aqui pelo shell, tá? Eu tenho ali o arquivo hello.ps1, tá? Aqui dentro, como é que eu executo esse script? Eu coloco ponto barra hello.ps1, tá? Então, ponto barra hello.ps1, ele vai executar o script aqui, tá? Então, perceba que eu não estou aqui no ambiente do ISE, tá? Eu vim aqui para o ambiente puro do PowerShell, né? E executei o script por aqui, tá bom? Então, esse ponto barra, o nome do script, é exatamente a mesma coisa que acontece lá no Linux, tá bom? A diferença é que no Linux eu tenho que configurar uma permissão de execução, né? O X, e aqui não tenho necessidade de fazer isso, tá? Ou sempre que eu quiser executar um script diretamente por aqui, eu faço dessa maneira, ponto barra, o nome do script, desde que eu esteja no diretório aonde ele está localizado, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Todos conseguiram, tá? Então, o nosso objetivo agora é verificar se a gente conseguiu executar o script ou não. Alguém teve algum problema aqui? Professor, é para salvar como HelloPS1, é isso? É, mas a extensão você não precisa colocar, Paone. A extensão ele coloca sozinho. Ok. Ok. Tudo bem? Sim, sim, tudo. Obrigada. Beleza. Bom, então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um novo arquivo aqui, tá? Então, o Hello permanece aqui, então eu vou deixar ele aqui. E a gente vai criar um outro script agora, tá? Eu vou salvar ele também. E o nome desse aqui, eu vou chamar ele de variáveis, tá? Variáveis. Então, ficou variáveis.ps1, tá? Vou fazer um comentário aqui. Lidando com variáveis. Bom, variáveis é algo que vocês já conhecem, né? Então, lá de Python, do próprio shell script, do Linux, tá? É do PHP, né? Então, variáveis são espaços da memória onde eu estou armazenando algum valor, tá bom? Então, como é que eu declaro uma variável aqui em PowerShell? Então, é bem parecido com o PHP, na verdade. Eu começo com o cifrão, e aí eu dou o nome da variável. Então, por exemplo, cifrão nome, É uma variável chamada nome, bom? Então, por exemplo, aqui, o nome é Rodolfo, idade 33, altura, por exemplo, aqui é 1,82, tá? Então, declarei aqui três variáveis, tá? A primeira variável é uma string, é um texto, a segunda variável é um número inteiro, né? É um inteiro, e a terceira variável é um número de ponto flutuante, né? Um número aqui real, né? Que a gente fala, número de ponto flutuante, tá? Bom, e aí eu vou, por exemplo, imprimir o valor dessas variáveis, tá? Então, write, output, você vê, Olá, meu nome é 9, tenho idade, anos, e Então, perceba que eu fiz aqui o write output, né? Colocando aqui, utilizando as variáveis, tá? Que eu acabei colocando aqui em cima, tá bom? Então, Olá, meu nome é, nome da variável, né? Tenho idades, anos, e altura de altura, Então, a ideia é que ele substitua aqui, né? O nome das variáveis, né? Pelos valores da variável. Então, vou executar esse script também, vai falar aqui para salvar o script, ok? Tá? E aí, aqui embaixo, a gente tem o resultado, né? Olha lá, meu nome é, o Dolph, tenho 33 anos, e um 82 de altura, tá? Então, bem parecido com o PHP, tá bom? Bem tranquilo, bem fácil, né? Ele é menos frescurento que o Shell Script, né? Lá no Shell, não sei se vocês lembram, não poderia ter espaço aqui, né? Tem que estar tudo junto, tá? Aqui, por exemplo, já pode ter um espaço, então ele é mais flexível, tá? Eu gostei desse ponto aqui, ele é bem flexível, né? Parece realmente uma linguagem de programação como o Python ou o PHP, tá? Então, pedir para vocês, pessoal, eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Mas acho que é importante que vocês aí façam também, tá? Porque isso vai auxiliar depois no desenvolvimento dos exercícios, tá? Tudo bem? Sim. Alguém está fazendo ainda, gente? Ainda estou fazendo. Beleza, beleza, né? Vou pôr um tempinho para o pessoal, pessoal fazer, tá? Então, a gente tem aí alguns exemplos mais pela frente, nós temos aí mais um, dois, mais três exemplos, e depois eu vou liberar aí os exercícios para vocês fazerem, tá? Só aproveitar aqui, deixa eu ver se o nosso querido Moodle está no ar, porque parece que o Swap, ele está meio capenga desde ontem, e isso afeta o Moodle, né? A gente não consegue logar pelo Swap, mas acho que está ok, sim. Está funcionando. Estamos funcionando aí. Já terminei, previsão. Beleza, beleza. Bom, então vamos lá, vou criar um novo arquivo aqui, então, tá? Um novo arquivo, vou salvar ele novamente, e esse aqui, eu vou chamar ele de leitura-dados. O nome não importa muito, tá, pessoal? Leitura-dados. E agora a gente vai aprender como realiza a leitura de dados, tá bom? Ali pelo Shell, tá? Então, perguntar algum valor, ler esse valor, e armazenar em uma variável, tá? Então, a gente vai fazer um programinha simples para somar dois números, tá? Fazer uma soma. Programa bobinho também, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso em Python, provavelmente em PHP, né? Então, programinha para somar dois números. Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui. e aí e aí e aí Obrigado. Então, um programinha simples para somar dois números. Um programinha simples para somar dois números. Então, eu vou executar ele aqui. Executo. Vou salvar o script. E aí, percebam que agora aqui ele está aparecendo aqui. Digite o primeiro número. Então, eu vou digitar lá, por exemplo, 30. Digite o segundo número. Vou digitar 12. Resultado da soma, 42. 30 mais 12, 42. Programinha executou corretamente. Então, o que esse programa aqui... Vou explicar ele para vocês agora. Quais são os elementos dele. Então, o comando para fazer a leitura dos dados do usuário é read-host. Essa legenda que vem aqui na frente, com o texto que eu quero que apareça, informando o usuário o que ele deve fazer, eu coloco aqui na frente. Então, o comando em si é esse aqui. E aí, aquilo que o usuário digitar vai ser atribuído para uma variável aqui, que está sendo identificada. Então, por exemplo, aqui a variável num1. Então, o que o usuário digitar aqui vai... Opa! Vai para a variável num1. Aí, o que tem de novo aqui? Tem esse... Abre colchetes, int, fecha colchetes. O que é isso aqui? Essa variável aqui... A princípio, no nosso último exemplo, por exemplo... Ela está aqui. A gente não especificou o tipo de dado que ela armazena. Então, aqui, por exemplo... No nome, ela está armazenando uma string. Ela está armazenando um texto. Mas por que ela armazena string? Porque eu atribuí uma string para ela. Essa variável aqui de baixo, idade, ela está armazenando um número inteiro. Por que ela está armazenando um número inteiro? Porque eu atribuí um número inteiro para ela. E essa aqui de baixo está armazenando um número real. Ela é do tipo float, porque eu atribuí um float para ela. E aí, o tipo da variável foi determinado aqui. Como o usuário vai informar o tipo aqui... Ou melhor, o usuário vai informar um valor? A gente não tem como saber se esse valor é uma string ou é um número. Eu só vou escrever aqui embaixo para vocês. Ou melhor, eu vou colocar aqui no quadrinho. O seguinte. Por exemplo, 10 é diferente de 10 entre aspas. Por quê? Isso aqui é um inteiro. É um número. Isso aqui é uma string. É um texto. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma soma com esse 10, fazer um cálculo com esse 10, então o valor tem que ser inteiro ou talvez float. Agora, se eu quero utilizar esse 10 apenas para fins de exibição, para ele ser apresentado ali numa frase, por exemplo, eu poderia utilizar ele como string. Então, eu acho que vocês lembram lá do Python. Então, por exemplo, se eu tivesse isso aqui. 10 mais 20. Então, isso aqui é texto. Os dois são textos. O Python interpreta o resultado disso como 10, 20. Então, o que ele fez? Ele concatenou os textos. Ele juntou esses textos. Agora, se eu tenho, por exemplo, 10 mais 20. Isso aqui é um inteiro, é um número. Então, o resultado aqui é 30. Tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo da variável. Tá bom? O tipo da variável para ver o que a gente está querendo com ela. Aqui, no caso, como eu quero fazer uma soma, então, eu tenho que me certificar que o num1 e o num2 estejam armazenando números. Números. Então, se eu não coloco o int aqui, eu omito isso daqui, ele vai pegar o que o usuário digitar aqui e vai, independente se é um número ou não, ele vai jogar aqui para num1 como uma string. Como eu demonstrei aqui. Ele vai jogar isso aqui como uma string, desse jeito. E aí, na hora de eu fazer o cálculo aqui embaixo, ele vai dar erro. Então, por isso que... Deixa eu voltar aqui. A gente coloca o tipo da variável aqui entre colchetes, int, para explicitar o tipo, para garantir que o que está sendo armazenado aqui é um número inteiro. Número inteiro. Estou fazendo a mesma coisa aqui. Estou fazendo a mesma coisa aqui. Então, para garantir que soma seja um inteiro, eu estou colocando aqui o int entre os colchetes. E aí, eu vou pegar o resultado da soma dos dois números e atribuir aqui para a variável soma. Além do int, eu poderia também fazer com float. Escrever float aqui. Float, float. Por exemplo, um float aqui. E aí, eu garanto que eu posso informar aqui um número real. Então, por exemplo, vou executar aqui novamente. Digite o primeiro número. Por exemplo, 4.5. Digite o segundo número. 3.75. Resultado da soma, 8.25. Isso aqui só foi possível porque o tipo da variável aqui foi colocado como float. Tá bom? Utilizei aqui sinal de mais. Quero utilizar sinal de menos. Modificar esse programa aqui para fazer uma subtração. Para a multiplicação, asterisco. Divisão, barrinha. Posso também achar o resto da divisão de um número para o outro. Então, acredito que vocês estudaram isso, tá? Mas só fazendo uma revisão. Só fazendo uma revisão. Então, por exemplo, se eu tenho ali 10 dividido por 4. Então, qual que é o resultado disso? É 2, resto 2. Vamos dizer que ali na programação eu queira encontrar esse valor aqui. Eu estou interessado nisso. nesse valor aqui, tá? Então, aí no caso eu vou utilizar um operador especial chamado módulo. Módulo. Tá bom? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Então, digite o primeiro número, digite o segundo número. Vou colocar aqui, vou voltar para inteiro, tá? inteiro. E agora eu quero achar o resto da divisão, ou seja, o módulo, né? Então, eu vou trocar aqui por porcentagem. Vou colocar aqui assim, ó. Resto da divisão. Tá? E vou executar. Então, lembrando aqui, né? 10 dividido por 4 é 2, resto 2, tá? Então, vou colocar aqui 10 dividido por 4. O resto da divisão foi 2, né? Vou fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, 10 dividido por 3. Então, 10 dividido por 3 é 3, resto 1, né? 10 dividido por 3 vai ficar resto 1, tá bom? Então, eu tenho aqui, então, os operadores. Vamos colocar aqui, então, um bom módulo. Soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, soma, subtração, multiplicação e aqui é divisão. Então, módulo o resto da divisão. Bom, então, aqui é basicamente igual ao Python, tá bom? Acho que o PHP também utiliza aqui esses mesmos operadores, tá? Talvez o módulo seja um pouquinho diferente, mas toda linguagem de programação tem esses operadores aqui, tá? Aqui são os operadores básicos que a gente tem. Como é que tá aí, pessoal? Tá dando pra acompanhar? sim. Estão entendendo? Estão conseguindo fazer a ligação, o link lá com PHP, com Python, tá tranquilo? Por enquanto sim. Beleza, tá ótimo. Então, a gente vai ficar nas estruturas básicas, tá bom? Então, beleza, vou deixar aqui, vou criar um novo arquivo, tá? E aqui eu vou colocar testando condicionais, tá bom? Então, agora a gente vai ver o if, o if. Então, pra fazer o if, a gente vai fazer um programa assim. Vou colocar assim, inteiro. Inteiro. Idade. Read. Host. Digite sua idade. Tá? Digite sua idade. E aí eu quero que o programa informe pra mim se a pessoa é maior ou se ela é menor de idade, tá? Bom, então o if, vocês já conhecem também, o comando de decisão, né? Ele vai verificar. Então, vou colocar aqui, if, idade, e aí vem a questão, né? Normalmente, por exemplo, eu falo maior ou igual. Então, é maior ou igual, tá? A gente vai deixar, por enquanto, vamos deixar assim, tá? Mas tá errado, tá? Tá errado, mas por enquanto, vamos deixar assim. 18, tá? Aí, pra abrir o bloco, igual PHP, ó, abro aqui, fecho aqui. Write output maior de idade. Caso contrário, né? Então, temos o else também, caso contrário. write output menor de idade, tá? Bom, então, é praticamente idêntico ao PHP, tá? Praticamente idêntico ao PHP. No entanto, aqui tem uma particularidade do shell, tá? Que eu falei pra vocês. Esse operador aqui, ó, maior, igual, ele é não existe, tá bom? Ele não existe aqui, tá? Então, a gente tem que trocar ele por alguma outra coisa, tá? Maior ou igual em inglês é greater, é greater than, tá? Opa, desculpa, é é greater or equal than, tá? greater maior equal igual than, tá? Então, a gente tem que usar aqui uma sigla chamada menos g e menos g e, tá? O g é de greater, maior, e o e é de equal, igual, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que maior e igual, tá? Maior e igual, tá? Eu já mostro pra vocês uma tabela com as outras opções, tá? Eu só vou executar aqui o programa, primeiro vou salvar ele, tá? Vou salvar, chamar ele aqui de decisão, decisão, e vou executar ele aqui, e vai aparecer, digite a sua idade, vou digitar 13, por exemplo, menor de idade, vou digitar aqui, 25, maior de idade, vou digitar exatamente 18, maior de idade, tá? Então, a única diferença realmente significativa é esse menos g. Aliás, lá no shell script, é a mesma coisa, lá também nós não temos o sinal de maior, menor, igual, né? Nós temos essas siglas aqui, tá bom? Então, deixa eu apresentar uma tabelinha pra vocês. deixa eu apresentar uma tabelinha. Aqui tá a postilinha, tá? Tão uma postilinha lá. Então, aqui é a tabelinha, ó. Se eu quero, por exemplo, fazer igualdade, se um item é igual ao outro, eu vou usar, ó, menos e que. Aqui tem um exemplo. Se eu quero, ó, menor que, L, T, é less than, menor que, tá? Less than. Menor ou igual, less equal, less equal, tá? Menor ou igual. maior que, greater than, tá? Maior que, greater than. Maior ou igual, que é o que a gente usou. G, E, greater equal, greater equal. I, não é igual, se alguma coisa é diferente, N, E, not equal, tá? Not equal. Se vocês não têm familiaridade com o inglês, tá? E fica difícil lembrar aqui a sigla, né? Porque elas são siglas para as palavras em inglês, então não tem problema, tá bom? É só realmente consultar a tabelinha aqui, tá? Consultar a tabelinha e, ah, pegar aqui, né? Então, eu quero, por exemplo, fazer uma comparação de igualdade, então eu uso esse. Quero fazer uma comparação menor ou igual, então uso esse aqui, tá? Então é só realmente consultar a tabelinha, tá? Que fica fácil, tá? E aí, vamos dizer assim, a maneira mais correta de decorar isso é associar aqui com o inglês, tá bom? Com o inglês. Ah, aliás, né, eu coloquei aqui, essas daqui não são as únicas opções, tá? Então aqui, por exemplo, tem uma postila da Microsoft, né? Um guia da própria Microsoft, oficial, que vai mostrar outras opções além dessas daqui. Essas daqui são as básicas, tá? E aqui tem outras opções aqui também, nesse link, tá? Caso vocês queiram dar uma olhada. Tá bom? Fácil, pessoal? Fácil? Negocinho. Então tá tranquilo mesmo. Então, se tiveram uma boa aula de shell script, uma boa aula de lógica de programação, legal. O pessoal tá pegando bem, então, né? Então tá ótimo, tá? Então, vimos o if, agora nós vamos ver o quê? O laço de repetição. Tá? Existem, ao menos, três laços de repetição, aqui no PowerShell. Mas pra gente, como é uma introdução, eu selecionei um deles, e a gente vai utilizar somente esse. Tá? Então, vou criar aqui um novo script. Ó, chamar ele aqui de, opa, imprimindo seu nome dez vezes. Tá? Vou declarar aqui uma variável. chamada i, tá? Começando com um. Vou chamar aqui um laço, while, tá? Então, é muito parecido com o PHP, while, menos i, tá? Então, enquanto i for menor ou igual a dez, menor ou igual a dez. Então, é less equal, tá? Less equal. tá? L e, só voltando aqui, L e, tá? Menor ou igual. Enquanto i for menor ou igual a dez, vou abrir aqui um laço, tá? Eu quero que ele imprima o nome, né? Write. Write output. Eu vou, inclusive, aqui declarar uma variável nome só para a gente ter aqui, write output. Vou colocar aqui a variável i, tá? Utilizar ela. Vou colocar aqui o nome aqui na frente. e vou executar esse shell. Executei. Opa, 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 peraí. Coloquei ele em loop infinito, tem um errinho aqui, tá? Vou parar, tá? Acontece que eu atribuí um e aí, enquanto o i aqui for menor ou igual a dez, ele vai imprimir. Só que ele sempre vai ser menor ou igual a dez, né? Então, acaba entrando num loop infinito. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma, um incremento no i, né? Fazer ele, recebe ele mesmo, tá? i mais, mais, para que ele vá subindo o valor, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, até que ele atinja dez, né? E quando ele atinge onze, aí ele sai do i, né? Então, vamos lá, vou executar aqui. Ah, ele não pegou aqui o valor de i, né? Ele não pegou aqui o valor de i. Deixa eu alterar aqui, tirar o... Isso. Beleza. Então, eu tentei colocar ali uma bolinha, mas a bolinha deu um erro, né? Na variável, tá? não deu erro, porque eu dei o espaço aqui, né? Então, vou colocar aqui, tá? Talvez essa bolinha aqui tá mais atrapalhando a exibição do que qualquer outra coisa, tá? Vou deixar ela sem mesmo, tá? E aí ele vai executar aqui, né? O script aqui, o resultado dele. Esqueci de salvar o programa, tá? Vou salvar. Vou chamar de while, tá? Vou executar aqui novamente, e o resultado tá aqui, né? Então, ele iterou aqui, né? Dez vezes, tá? O i começou com um, a cada iteração ele foi incrementando em um, né? Então, por isso ele subiu dez vezes aqui. Tá bom? Pessoal, tranquilo? Deixa eu ver. Cauane, Cauane, Cauane deu, sim, tranquilo. E, pessoal, eu tenho uma teoria, tá? A programar, a gente não aprende olhando, tá? Em redes, na minha área de redes, né? Na área de sistemas operacionais, hardware, a gente precisa de muita teoria, 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 né? Pra entender o conceito, pra entender aquilo que a gente tá trabalhando. Em programação, é o contrário, tá? A gente precisa de muita prática, 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 pra aprender, tá? Então, programação, tem a teoria por trás, tem bastante coisa pra se estudar em programação, mas não chega nem aos pertos, tá? Da área de redes. Então, a melhor maneira de aprender a programar, aprender uma linguagem de programação, é realmente treinando, tá bom? É realmente treinando, não tem aí outra solução, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Tem aqui alguns exercícios lá no Moodle, deixa eu abrir o Moodle. aqui noções básicas de PowerShell, né? A aula de hoje, tá? E aqui na quarta aula, uma atividade em dupla, tá? Eu deixei aqui três exercícios para que nós desenvolvemos, então, para que nós possamos desenvolver aí, né? Durante o final dessa aula, até nove e meia, mais ou menos, né? E durante essa quarta aula, que é a nossa lição de casa. Então, a gente já pode começar agora, tá? Esses três exercícios. Eu coloquei três exercícios apenas, porque eu não sabia, vamos dizer assim, o grau que vocês estavam em relação à programação. Se eu ver que vocês conseguem desenvolver esses três exercícios de forma rápida, aí eu posso aumentar a quantidade deles, sem problema nenhum. Mas, a princípio, aí são três exercícios para desenvolver em dupla. Em dupla. Oi, professor. Oi, Josi. Não pode fazer sozinho? Tem que ser em dupla? Não, pode fazer sozinho, não tem problema. Então, eu prefiro fazer sozinho. Pode fazer, sem problema nenhum. Quem quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho, tá? Quem quiser fazer em dupla, pode fazer em dupla. Tem algumas atividades que vamos dizer assim, Josi, eu faço questão que vocês façam individualmente. As atividades em dupla, principalmente agora, por questão da pandemia, se não dá para fazer em dupla, não tem problema, por questão da distância, não dá para fazer em dupla, por isso é muito difícil. Então, tudo bem, não tem problema, faz individualmente, tá? Se a gente estivesse no laboratório, na escola, aí seria outros 500, tá? Mas aqui, realmente, forçar a atividade em dupla não dá, tá bom? Vamos lá, vamos... Até porque, professor, dentro do horário, não tem como algumas pessoas conciliar o horário com outras, entendeu? Então, às vezes, é melhor... Eu, por exemplo, eu prefiro fazer sozinha porque eu faço, dependendo, durante o dia, na minha folga. Aí, dependendo da pessoa, já não está disponível. Aí, fica complicado. Então, tem essas coisas que é para fazer sozinha, entendeu? Se fosse na sala de aula, porque a pessoa está junta lá na hora, né? Entendi. É mais causa da disponibilidade do tempo dos dois, entendeu? De se juntar para fazer. Entendi, Josi. Então, tudo bem. A gente tem aqui ainda, vamos dizer assim, para a aula, aproximadamente, uma hora aqui que a gente vai ficar aqui ainda, tá? A nossa aula vai até nove e meia, e sem intervalo vai até nove e meia. Então, eu vou ficar aqui com vocês para a gente fazer os exercícios juntos, tá? Eu vou oferecer aí o suporte para vocês. Tá, Josi? Então, essa era a ideia, tá? Não sei se a ideia estava pensando para já sair agora. É isso? Não, eu posso fazer agora. É para a gente aproveitar, né? Eu pensei que fosse para fazer depois. Se fosse depois, aí dependendo, não ia dar para conciliar com alguém, entendeu? Ah, tá. Não, não. A gente pode fazer agora já, tá? A gente tem uma hora ainda. Eu encerrei, vamos dizer assim, a explicação do conteúdo antes, justamente para a gente poder fazer os exercícios juntos aí, né? Professor? Oi? Pode colocar na variável colocar int em vez de ter colocado o cifrão? Colocar o quê? O inteiro em vez de cifrão. Inteiro? Ó, por exemplo... Isso, isso daí. Assim você fala, Joa? Ô, Kaori? É, em vez de cifrão. Não, o cifrão, ele é obrigatório, tá? O cifrão, a gente, vamos dizer assim, o PowerShell utiliza ele para identificar que o que vem ali em frente é uma variável. Tá? Se você não coloca, ele imagina que esse i aqui é um comando, é alguma outra coisa. Ok, então. Tá bom? Então, vou ter que colocar o número abreviado, então, para poder fazer a variável. Como? A1 é variável, certo? Então, vou ter que usar o número abreviado para poder colocar a variável. É, são três variáveis, tá? A, B e C. Pensa em uma variável lá, cifrão A, cifrão B, cifrão C. Tudo bem? Ok. Beleza. Então, quem está online aí? Daniel, Giovana, Alisson, Josiane, Kawane, Tainá e Tatiana. Hoje, quem não conectou foi quem? O Cleiton, né? O Cleiton não conectou. A Carol não conectou. E o Valdinei também não conectou. Pessoal, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar o vídeo agora, a gravação do vídeo agora, porque, senão, os colegas aí que, né, que vão assistir o vídeo depois, né, o Valdinei, a Carol, o Cleiton, o Igor, o Alisson, o Rodrigo, né? Esse pessoal vai ficar muito tempo vago, vazio, né? Então, eu vou parar agora, tá? E aí, mas mesmo assim, eu vou continuar aqui para auxiliar vocês, tá? A aula não acabou. Tá bom? Então, eu só vou parar aqui o vídeo. Tá bom? E aí, mas o que... O que é isso?